Oi galera, nove ruas da ponta da praia vão receber obras de drenagem, asfalto e acessibilidade. A verba de 2 milhões e 700 mil reais foi liberada pelo governo do estado. A prefeitura vai realizar os serviços que incluem a construção de uma ciclovia na avenida Fernando Costa. As obras estão previstas para o primeiro semestre de 2018. Neste sábado, o Brasil Futebol Clube vai realizar testes para novos integrantes das equipes femininas de ginástica rítmica e estética de grupo. A seleção é para meninas de até 11 anos. São 21 vagas e é necessário que as garotas tenham noções de ginástica ou dança. Os horários dos testes estão no Santos Portal. E atenção pessoal, neste domingo, Santos vai sediar a última etapa do Troféu Brasil de triatlo. A largada acontece na avenida Bartolomeu de Gusmão, na Praia da Aparecida. A partir das 6h15 da manhã, diversas ruas da região estarão parcialmente interditadas. Fiquem atentos. Um ótimo fim de semana para todos e eu fico por aqui. Tchau!